Desde o dia 14 de julho, a Claro disponibilizou para os consumidores de algumas localidades de São Paulo e Rio de Janeiro a conexão 5G DSS. Considerado um tipo de prévia do 5G convencional, o que a tecnologia faz é redistribuir os espectros já existentes e usados na rede 4G, alterando entre diferentes frequências de acordo com a demanda. Com isso, há promessa de velocidades até 12 vezes maiores do que as redes disponíveis atualmente. O Olhar Digital teve a oportunidade de testar a conexão em um dos pontos de São Paulo que oferecem a possibilidade de captar o sinal, localizado no bairro dos Jardins. Em testes de velocidade usando o aplicativo Speedtest, conseguimos picos de 139 Mbps de download e 78,5 Mbps de upload. Em comparação com uma rede 4G comum, há um acréscimo de 61 Mbps na velocidade de navegação. Para testar a melhoria de conexão na prática, fizemos alguns experimentos simples, como assistir vídeos no YouTube e baixar jogos. No primeiro caso, a conexão com o servidor foi instantânea. Não houve qualquer travamento para que o vídeo fosse processado, mesmo em resoluções mais altas. No caso do jogo, baixamos o título Dead by Daylight Mobile. O download, que possui pouco mais de 2 GB, foi feito em impressionantes 3 minutos, o que é bem interessante se considerarmos que se trata de uma rede móvel. Como mencionado, a rede 5G DSS da Claro já está disponível para os usuários que possuem aparelhos compatíveis com a tecnologia, como é o caso do Motorola Edge, em que pudemos avaliar a conexão. No entanto, o sinal ainda não pode ser captado em todo lugar. Em São Paulo, por exemplo, a conexão está disponível apenas na região da Avenida Paulista e no bairro dos Jardins, no Rio de Janeiro, em Ipanema, Leblon e Lagoa. Apesar disso, a empresa promete expandir o serviço para mais localidades com o tempo. E aí o